Já vai sentar no pau, né Tony? Vamos sentar aqui e encostar no pau. Não, ah, encostar no pau. É encostar no pau, é. Está vendo aí? Você já viu o resultado de pau aí? O que aconteceu com você neste ano, não foi? Que foi? Estava com a bunda cheia de fundiga, Pedro. É, mas agora vê se eu estou mais sentado nele. Hã? Mas está sentado e encostado no pau. Ela desce do pau e sobe aí e vamos direto. Eu vou esperar ela descer. Tu não sabe não menino. Tu está pensando que é só aqui. Nós estamos lá. Sim, inclusive. Galera. Oh. Todo mundo lá no Piauí esperando você, sua visita. Todo mundo. Não, eu vou se Deus quiser. Logo, logo eu estou aí, mas eu sei. Os Piauí vão olhar aí como está esse serviço ali. Não estou sem pensar que eu não vou olhar, não. E eu chegar lá, o serviço estiver errado lá, mal feito. Ou você diz quem foi que fez, ou você vai fazer. Não vai pensar que eu vou gastar dinheiro na tua, não. Oh. Tu não sabe a mania dele lá. Qual é? É todo o dia, o dia todo sentado nos pau lá. Ele? É, eu estava aprendendo inclusive a pilotar. No trator. Mais um menino lá. Eu vi. Eu vi, se eu não me engano. Não, eu estou um tratorista da peste. Não estou não. Daquele jeito ali que você estava. Estava andando de carro de pau, só numa roda só. Eu vi. Com o trator de esteira. Eu vi. É. Eu vi. Lá foi um galego vermelho. Um chamou de galego. Um troço aí. Combinando com você, para o modo de ensinar você. Diz não, por enquanto você senta aqui. Aí abriu as pernas. E você, pof. Aquilo ali, aquilo ali, você está dando cavalo de pau mesmo. Daquele jeito ali, eu vou lhe dizer a você. Eu estou achando que o senhor está vendo. Está acompanhando outro vídeo aí. Está achando que é o da gente. É mesmo. É que eu estou. Eu estou. Eu estou curto da vista, mas não estou muito cego não. Homem, eu vou te falar uma coisa sinceramente. Então está inutilizado. Não vou mentir. Não. Esse está aí. Eu vou te falar uma coisa. Está inutilizado. Eu estou tratorista mesmo. Aprendeu no polo de Raimundinho. Que peixe de Raimundinho, meu peixe de Raimundinho. Raimundinho, aquele ali é Raimundinho? Ali já é outro. E é? É, Raimundinho foi lá em São Paulo. Porque ele iniciou a carreira de tratorista aprendendo com Raimundinho. Aquele que estava sentado no colo dele lá? Lá era Raimundinho, lá em São Paulo. E aquele... E um chamundinho daquele você ainda chama Raimundinho? Não, Raimundinho é o de São Paulo. Do Piauí que você está falando. Como é o nome dele? Eu não sei. É amigo dele. É para ser dele. Eu também não sei como é o nome dele. É, mas ele não sabe. Nessas horas ele não sabe não. Fica todo a toa. Agora eu vou te falar uma coisa. Tu é tratorista? De uma descendência porque falar a verdade é preciso. Ah. O velho meu avô era velho de vergonha. Em tudo no mundo. E era velho entusiasmado e era velho que não fazia uma coisa para o modo de reclamação. É. De um jeitinho. Está vendo aí pai? É. Que... E hoje... Lá onde ele estiver... Vendo uma situação dessa aí. E olha, já tem uma famiga preta que está em. É. Você é o mal visível. Você é o mal visível. E você sabe de uma coisa? Isso é avô do senhor. Hã? Isso é avô do senhor que você está falando é dele. Não, avô não. É você que trouxe suas porcaria para cá. Tu é doida? Ô Tiringa, inclusive lá nós estamos preparando um espaçozinho lá. Estamos plantando capim, né? Aham. É. Vai ter plantação também futuramente. Vai ter plantação de grãos, de soja, milho. E tem um espaço lá que eu estou preparando lá. Que eu quero que você vá lá para você ver se você está de acordo ou não. Que é para plantar mandioca. E nessa parte vai ter que colher, tem que limpar tudo. arrancar a raiz, deixar só a terra planinha. É, porque a mandioca tem que ser na terra. Pois é. A terra cultivada mesmo. E você vai acompanhar o serviço lá, não vai? Acompanhe. Se você chegar lá e a mandioca já estiver grande. E tem que estar tudo limpinho, bonitinho. Aí tu passou lá a manhã inteira lá. Não, na plantação lá, né? Uhum. Aí de repente tu deu vontade de cagar. Tu caga na mandioca ou tu sai da mandioca para cagar? Não, oxe. Eu vou sair para o lado de fora. Não, eu cago um buraco lá na mandioca e cago lá na mandioca mesmo. O senhor sabe? O gato não caga em todo canto e não enterra? Ele está indo para o gato. Está indo aí? Não. Não. É onde o cava tem que ter cabeça para o cava ser vivido no mundo, meu amigo. Ele está indo para o gato. Não, não. Agora ele não quer saber nem a grossura da mandioca. Não, oxe. Ele está aí e me diga uma coisa. O que é que tem a ver o cava? Está dentro de partida de mandioca. É que é a grossura da mandioca. Aí sai para iguaga lá na casa do cara. Aí sai e perdeu tempo. Sai para a preguiçua. Caga dentro da mandioca mesmo. Na mandioca mesmo aí. Só entupir e pronto. Ele pegou uma mandioca. O senhor pegou uma mandioca da que criou-se lá no Majó. Que o bicho estava comendo. Os tatu, os pedras estavam... Tinha um rio aqui, olha. E eu estava lá. Tinha um rio aqui, olha. E a roça de mandioca era aqui, olha. Está vendo? Ela cresceu aqui. Entrevessou o rio aqui. E descambou de cabeça acima. Não foi nada não. O tatu... Fizeram... Um vulcão. Fizeram a estradazinha aqui por dentro. Agora, olha a grossura da mandioca. Fizeram um tunete. Fizeram o que? Um tunete. Foi. E o cava pegando uma mandioca daquela ali. E o cava está lascado. E o cava está sentado em cima dela. Sentado? Sim. E quem está falando de sentar em mandioca? O senhor vai cagar em pé, negado. Hã? E o senhor vai cagar em pé? Eu vou cagar dentro da mandioca, não é? Na mandioca... E o que é que eu estou dizendo? Ah, que lasca. Ela contou a conversa para lá. Amor, bota ele aí. Não sabe nem o que está falando. Lá... Lá só está prendendo a ser besta. É? Não. Não, é. Só está prendendo a ser besta e tem uma coisa. E andar... E andar sentado em viria de tratorista. Lá ele. Lá... Lá quem? De pé de viria de tratorista. Oi? Ah, que você... Você foi atrás disso aí, meu irmão. Você vai esflascar, viu? Está prendendo a ser besta e andar sentado em viria de tratorista. Eu só... Mas você está na viria de tratorista. Por que você está em viria de tratorista? Por que você está em viria de uma mandioca? E na viria de uma... Do tratorista é uma mandioca também. Só é menor. Oi, oi. Está vendo aí? Oi, quem é você? É o senhor que está... Ah, que lasca. Escuta a conversa dele. Eu estou falando em cagar em um partido de mandioca. Eu não estou falando isso aí, não. Vai com uma porra. Ah, é para a puta que faríamos. Ei, calma. Eu vou achar calma. Ah, mas eu estou falando. Se eu estou dentro de um partido de mandioca. Hã? Aí, dá vontade de eu cagar. Aí, eu vou sair daqui e vou peitar e cagar logo. Depois da roça. Você não caga na roça. Eu cago na mandioca mesmo e cagar em tu, pô. Aí, pronto. Está em tope mesmo. Não dá para cagar. Não dá para cagar não, porque eu não cagar. Ah, você está com raparigado. Mão da puta que pariu. Vamos começar a morte para lá. Pois é, Tiringa. Depois que tu passou mal que tu voltou, tu voltou besta. Ah, de lasca. Não, não dá vontade de eu cagar não. Então, a gente está falando um assunto de outra maneira. Você vem com outro negócio. Lá você sentou a pena ser besta mesmo. Hã? E o que eu estou vendo é tu. É tu? É. Está faltando você lá para montar moral. Agora, quando eu chegar lá, vocês vão ter moral. Porque ou pega a pesada certa, ou o nego entra no cacete. Oxê. Não, mas é melhor do cacete ou da mandioca? Vai te lascar. Você quer conversar bosta. Não, espera aí. Eu sei. Oh, Tiringa. Oh, manda, fala para o pessoal ali. Que o pessoal está preocupado com você. Fala que você já está bem. Que agora, agora aguenta roxo. Porque agora eu vou botar para arrombar. Não estou nem aí. E agora aguenta, mandioca. Não, e pior coisa. Tamelo, logo logo eu estou encostando por aí. E começando daqui também. Fazendo vídeo e vamos botar para arrombar. É. Botar para lançar. Graças a Deus já estou bem recuperado. E a tendência, se Deus quiser, é que está bom. Não, mas foi que bateu para cá. Foi. Hã? Sobra. O menino que bateu aqui fora, pô. Que pena vai te lascar, moço. Tá. Entendei, menino. Entendemos aí que está peitando. Eu estou mais encostado aí. O que é? Eu te neguei, eu acho que neguei. Eu não, eu já te neguei alguma coisa. Dinheiro que tu precisou alguma vez, eu te neguei. Ah. Se eu vou te negar, eu pego. Ai, te lascar, eu quero saber que tu é que peguei. Eu pego uma mão de peguei, eu não te imagino te lascar. O menino bateu aqui atrás e você já assunturou lá do tapete. Você está mais ou menos, você é boa então. É porque na verdade, ele está tão, o negócio da mandioca deixou ele tão afolosado que ele não está nem. Que porra de mandioca, ah, te arrombar. Está nem sentido não. Tu é doido assim. A mandioca do Pio aí é... É, é, cada chamou, se o senhor vê. É. Está na porteira da fazenda lá tem um pai. O vizinho lá. O senhor vai ver a coisa. É. Brinca. Agora você também se cuide viu. Com aquelas virinhas daqueles cabas que você está chamando, sentando dizendo que é... Como é o nome dele? O de São Paulo é Raimundinho. E o Raimundinho, você vai entrando em Raimundinho e você vai se estourar. Você vai estourar o seu fato. Não brinque não que você está se escandalizando de uma por uma vez só. E, e que está cheio do toto da vida. Está cheio por aí. E não, não está poluindo. Não, não dá poluindo. E agora é que vai poluindo? Quando souberam dessa mandioca aí... Não deu. O senhor estava cagando na mandioca, não compreendo nem nada. Não. Eu estou falando cagar no partido de mandioca, não é. E eu acabo de ver a cara que eu vou lhe dar uma platinha. Chega e saiu com nem rapariga ruim. Ah, pois, já era para o senhor não cagar na mandioca. Aí o senhor... Aí o cara sentou e saiu e abriu as pernas e senta aí. Ponto, velho. Agora ali, padre, eu vou dizer a você. Você está no bom caminho, viu? Está mesmo? Você está no bom caminho. Olha. Olha. O homem vai... Vai cagar logo. Homem, me trouxe um papel de hiena aí. O que? Papel de hiena. Como é o nome? Papel de hiena aí para ele passar ali que ele já cagou. Mas como é o nome? Papel de hiena. Espera aí, espera aí. Fala direito. Papel de hiena. Porra. Como é o nome? Papel de hiena, caralho. Porra. Você é moca, é? Vai te lascar, homem. Que porra. Que porra. Acabou uma cagada dessa daqui. Uma cagada de pato na perna. Que coisa vai dar cagada do seu nome, mandioca? Ah, que lascar. Mas espera aí. Só para o povo entender direito mesmo. Como é o nome do negócio? Mulavo. Não. Ah, com a porra. Como é o senhor? Papel de hiena. Oxe meu. O pessoal falou que não entendeu. Ah, pois a gente não entendeu, estou com a boba do rap. Papel de hiena. Caralho. Papel de hiena. Daquele. Entendeu agora? É possível que você não tenha havendo. Agora não sabe. Mas fala devagarzinho. Só para ele não ter coisa. Papel de hiena. Papel de hiena. De mim para o furigo. Ele cagou. Aqui e agora. Eita bosta. A fedora. Lá vocês estavam comendo o que? Sabe, era? E eu tenho que comer. Não, eu não convido não. Ele entrou no arranque. Que a gordura chega corrida no caso da boca. Eita. Já pensou no Tiringa. Tu, 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 tu. O que é o bicho que tu mais, que tu não gosta? Que tu tem pavor? Hã? A cobra. Eu tenho oito. A cobra. É o bicho que eu tenho noito. Na vida. Que eu não gosto. Ele é cobra. Cobra. Tonho é sapo. Já pensou? Tu comendo cobra. Ah, eu não como não. Agora eu só não vou fazer uma dessas para você. Com cobra. Que rã tem legalizada para a gente comprar. Agora se tivesse cobra, eu ia comprar um e ia fazer você comer. Fazer? É. Abuso? Ia dar meu jeito. Ah, quase não tem jeito. Não tem jeito que dê jeito de sair não. Eu não sou a Tonho não. Ah. Tonho é Tonho. Tonho é Tonho. Eu sei fazer o lereado, menino. Eu sei fazer o... Ah, de fazer lereado é uma porra, tá. Eu sei fazer o trinchinchinho. Oxe. Agora, olha lá. Agora lascou mesmo. Eu não botei Tonho para comer rã? Ah. Naia. Eu caí. Eu caí porque ele disse que era um tiú. E eu para o tiú, eu digo uma coisa a você. E ele e o tiú. E agora eu estou esperto, olha. Eu não vou para um conselho de ninguém. Ah, eu já sei que quem podia dar um toque era você. Quando você disser, é, é outra qualquer coisa. Mas não tem como eu fazer porque cobra não pode não. É cobra não pode, mas é pedrador. É o quê? Pedrador. É o quê? Pedrador, menino. O que é pedrador? Pedrador é a pessoa que mata a cobra. Eu mesmo, não sei, eu mesmo sou pedrador de se facilitar. Eu não gosto dela assim. Eu sei que pedrador era quem atirava pedra. Ah. Ah, você quer dizer predador. E qual é a diferença? E como é o nome? Predador. Aí, está vendo aí? Oh, Tiringa. Então é isso aí, não é? Vamos tentar. Está com quanto tempo é esse vídeo? Treze minutos. Treze minutos. É por bom era antigo, pelo tempo antigo. Porque o cara não comia essas porcaria não.